O Venom Protetor Letal A edição número 5 Que esse realmente é bem ruim Bem, a revista do Venom Eu não sei, é meio que um guilty pleasure Eu tava Eu gosto muito do personagem Principalmente mais recentemente Desde que ele é o agente Venom Teve uma queda bastante alta Que dá pra ignorar Que é o retorno do Ed Brock Mas depois de todo aquele período do Rei das Trevas Do Donny Cates Eu gostei bastante Eu achei que foi quando o personagem ganhou uma mensal Pela Panini Mensal ou bimestral E teve toda a saga E aí tem o retorno No retorno dele Bem, o final do Venom Lá do Rei das Trevas O Ed Brock se transforma no Venom Ele é o Venom Ele se transforma no Rei das Trevas Quer dizer É um grande deus simbionte Que pode Tem a consciência Tem a onisciência de todos os simbiontes Ele pode estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Que tem o simbionte O filho dele O Dylan Se transformou no novo Venom E eu achei que ia ficar naquela Dinâmica Meio pai e filho O pai como mentor O filho fazendo Protegendo a cidade E achei que ia ser Mais ou menos Bem, comprei primeiro Os dois primeiros volumes E eu tenho um vídeo no canal Onde eu tô meio assim Né Qualquer coisa, né Será que eu continuo? Bem, eu meio que continuei por inércia Eu fui comprando, aproveitando a promoção Fui encostando Vamos deixar pra ler depois Tem Algumas pessoas que falaram que vale Que valia a pena e tal E ok Vamos tentar Vamos ver Afinal Já paguei, né E aí eu peguei Dessa vez As edições 3 a 6 E não é que eu gostei Eu acho que Tem altos e baixos Claro A revista não é como todo um ruim Uma revista muito boa É que o Venom Protetor Letal Que é do David Micheline É a parte mais fraca de todas Ela vai pegar um momento Eu tenho Eva Fiorelli E vai acompanhar o Venom Sendo caçado por um monte de personagem B, C, até Z Personagem vilão Que foi criado pra essa história Só pra morrer No mesmo No mesmo momento E que ela se insere No momento onde o Venom Ainda é Ele não Ele é o Protetor Letal Ele não é Um vilão Mas todo mundo considera ele um vilão Ele ainda quer caçar o Homem-Aranha Mas ele Mata Mata Criminosos Por um bem maior Bem Uma ideia bastante deturpada Mas é o momento do personagem E bem Não tem muito O que falar desse período E aí O David Micheline Faz uma história Que se passa nesse período E que Tanto faz como tanto fez Na verdade ocupa a página Que poderia deixar a revista mais barata Se essa revista não tivesse sido lançada Mas enfim Tirando essa do David Micheline E não pelo autor O autor ele Tem grandes momentos Na fala do Homem-Aranha Com o próprio Venom Essa história que é Bem fraca Mas A revista em si Eu achei bem interessante Já que eu falei da pior Vamos pra segunda Mais ou menos Que não é de todo ruim também Que é o Duende Dourado Duende Dourado Norman Osborn Na revista mensal Do Homem-Aranha E quem faz o roteiro Aqui É o Christopher Cantwell Com ilustrações do Lan Medina Nas revistas Do Homem-Aranha O Norman Osborn Ele sofreu um ataque Do caçador de pecados Do devorador de pecados Que estirpou todos os pecados dele Agora o Norman É um cara super Que tem peso na consciência Basicamente ele Ele não é mais Duende Verde Agora todo mundo chama ele de Duende E ele tem um peso na consciência enorme Que é purgar os próprios pecados E acaba É por um Usando a tecnologia dele Para ajudar o Homem-Aranha Ele se transforma nesse Personagem Que todo mundo chama de Duende Porque ele sempre foi Duende E tal Mesmo ele não querendo Ok Ele vai ser o Duende Dourado Essa história É a história de apresentação dele O que ele vai fazer Todo esse peso na consciência Fazendo Mostrando os fantasmas Fantasmas que ele tem que enfrentar Fantasmas psicológicos Não no sentido sobrenatural É uma história legal Eu acho que Bem, ela encaixaria Para quem está lendo Homem-Aranha Eu acho que se estivesse na revista Do Homem-Aranha Faria muito mais sentido Porém, ok Ela vai ser publicada Aqui no Venom Não sei nem quantos números Que tem E aí a gente vai Para a parte boa Mesmo O Ranvin Ele é um autor Que já tem Vários personagens Que ele foi visitando Com passagens bem interessantes E que agora Ele pega Tanto Venom Ou agora Já faz um tempinho Ele começa lá em 2022 Mas ele pega Tanto Venom Como Carnificina Para dar um desenvolvimento Para esse cenário Dos simbiontes Para além Do Do rei das trevas O que acontece depois Que o mundo Quase foi destruído Por causa desse Esse rei dos simbiontes E tal Rei não É um deus dos simbiontes Bem, o que acontece Para esses simbiontes Que vários ficaram Presos na terra A gente vai acompanhar Um pouco disso Mas um desenvolvimento Desse cenário Tanto numa história Quanto na outra Com expectativas Com perspectivas diferentes Enquanto no Carnificina A gente tem um terror Um suspense Um suspense Com toques policiais Bem envolventes Bem dramáticos Com questões Bastante Como que eu posso dizer Ele tem Uma violência Bastante gráfica Em alguns momentos Claro, não está no seu auge Mas tem violências Bastante gráficas Com o Carnificina Indo atrás De mais e mais poder Nesse caso O Kletos Kessede Ele foi destruído Na fase do Do rei das trevas Mas parte da memória Dele continua E o simbionte Do Carnificina O simbionte Do Kletos Ele se separou Ele basicamente Ele estirpou A mente do Kletos E agora Ele é o seu próprio Canificina E ele está Em busca de um novo Assassino serial Para chamar de seu A gente vai acompanhar Então Essa jornada Do Canificina Atrás de mais poder Aí ele mata Alguns vilões B Do Homem-Aranha Chega aí Para Para os Dez mundos Para um dos dez Para dois dos dez mundos Para o mundo Dos elfos negros E para o mundo Para o réu Do Thor Do cenário do Thor Tudo em busca De Outro De uma outra capacidade Ele sabe Que ele pode ser Muito mais do que ele é Ele sabe Que ele pode ter Muito mais poder Do que ele já teve Antes Então ele quer Adquirir isso de volta Para Poder matar Com mais propriedade Bem Essa Essa é a jornada dele Ele vai junto Levar o Nelly Nelly é um Assassino Em série Que Bem É um assassino em série Que é chamado de Ele é um artista Ele tem Ele brinca com as formas Mais mortais De Que ele possa imaginar De fazer com as vítimas E atrás dele Está justamente um detetive Que já estava atrás Desse 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 assassino em série Só que Na primeira Logo na edição Número 2 Ele tenta Prender o Carnificina Encontra o Carnificina Mas enquanto O personagem O vilão Está extraindo A essência Do homem hídrico O detetive Ele é Ele vai ser destruído Pelas forças Envolvidas Nessa eliminação Do homem hídrico Mas o Carnificina Resolve Deixar um pedaço Dele No detetive E o detetive Sobrevive Com a mente Do Cletus Cassidy Então Ele começa O detetive Começa a sofrer A influência Do Cletus Enquanto está Atrás Do Carnificina E desse Artista Do assassinato Em série E é isso que a gente vai Acompanhar Ao longo das Ao longo das edições São histórias Que eu achei Bem interessante Ainda tenho Participação especial De outras personagens Do multiverso Por exemplo A aranha Que é a A Ana Né Qual que é o nome Dele Dela É uma das É uma das Filhas do Homem-Aranha Do multiverso Que é chamada agora De padronizadora Depois Da saga Da terceira saga Da arena verso Ela que está tentando Recriar a teia da vida Então é ela que ajuda Esse detetive A tentar Prender Ou eliminar O Carnificina Antes que ele consiga Ser um assassino Em série Do multiverso Então a história Ela começa a tomar Proporções Muito maiores Do que a gente pode imaginar Embora tenha esse tom Meio De uma Persecção policialesca No mais fantástico Que ainda existe Nessa 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 trama E aí Bem Esse é o Carnificina Ainda não terminou Aqui a gente tem Até a edição número 8 Se eu não me engano Vai até a edição número 12 Então tem mais alguns números Pra gente Pra gente ler E a outra fase A outra O outro título Que é o título principal É o Venom O Venom Do Run-V A gente tem Duas edições Por edição nacional E vai ter um desenvolvimento Em dois Em dois campos De um lado A gente Nas primeiras edições A gente descobre Que a Alchemax Ela se alia A um senador Pra caçar Simbiontes Os simbiontes Depois de tudo Que aconteceu no mundo Eles são As criaturas Mais Aterrorizantes Pro planeta Terra Então tem um senador Que quer destruir Todos esses simbiontes A Alchemax Se alia a ele Junto com a Liz Allen Que tem Peso na consciência Por tudo que está acontecendo O grande Perseguido Da vez Vai ser o Dylan E aí ele vai ter que fugir No que ele tenta fugir O pai dele Tenta ajudar Mas é destruído Ou pelo menos Parcialmente destruído A gente não sabe bem O que aconteceu Nas duas primeiras edições Nessas revistas Como eu disse Que vai da edição Número 6 Até a edição Número 13 Do Venom A gente vai descobrir Que existe Uma A entidade Rei das Trevas Que o Ed Brock Se transformou Ela transcende O tempo E as realidades Ele pode Atravessar Os vários mundos As várias realidades Paralelas As várias temporalidades Por causa Através da mente Compartilhada Dos simbiontes E existe Um Rei das Trevas Do futuro Longínquo Que está querendo Manipular tudo isso E o Ed Brock Ele acaba sendo Capturado Nesse Nesse hipertempo Causado Por essa Criatura Deixa eu ver Se eu mostro Aqui O O Ed Brock Nesse futuro Bizarro Inclusive ele consegue Fugir em determinado Momento Ele aqui Incorporando Um dos Simbiontes De um futuro Acho que é Mil anos Do futuro Onde esse Simbionte Ele é um soldado Do Kang O conquistador Aqui nessa Imagem É legal que Por não ter Esse tempo Linear Na história Essa O presente Passado E futuro Eles começam A se chocar A gente acompanha Obviamente Pelo Ed Brock Que é o protagonista Mas É confuso Propositalmente Confuso A ideia De tempo A manipulação De tempo Ao mesmo tempo Que o Run-V Tenta trazer Uma narrativa Simplificada Dessa complexidade De múltiplos De múltiplas Possibilidades E a linha Mais linear É do próprio Dylan Que está Tentando ajudar Um grupo De motoqueiros A sobreviver De uma guerra De gangues Numa certa cidade Enquanto ele foge Da Dalke Max Que está Atrás dele Legal a história Eu estava achando Que ia ser Uma historinha bobinha Que ia ser Qualquer coisa Mas o Run-V Apresentou Uma proposta Mais complexa De cruzar Essa Multiplicidade De personalidades Através de um tempo Infinito Por meio Do Venom Do Ed Brock Num tom de aventura De Que alterna Essa coisa De uma busca Do pai E do filho Buscando um Pelo outro Na verdade É o que a gente O que a gente vê Todas essas questões temporais Que a gente vai acompanhar Ao longo das edições Ela Vem Vai muito Nessa linha De qual o papel De qual o papel Do pai E do filho Quanto que os dois Eles Até que ponto Eles vão se sacrificar Para Encontrar o outro No multiverso temporal No multiverso espacial É interessante a proposta Eu achei legal Vai trabalhar com Coisas transcendentais São elementos São Narrativas Que vai tentar Buscar Esse caminho Do transcendental Sobre as linhagens Do rei das trevas Mas No fim É uma É uma história Sobre pai e filho Pai e filho Separados Que tentam se encontrar De todas as formas No meio De um caos Espaço Temporal Praticamente épico Desses personagens Enfim Eu me surpreendi Eu estava Não estava esperando Nada Ou quase nada Dessa Do Venom Tanto que eu fui deixando Para lá Vamos deixar para ler depois Comprando na inércia Como eu disse Mas gostei Achei que valeu Valeu bastante a pena Eu acho que o ponto mais fraco É realmente Protetor Letal Que encerra Nessa edição Número 6 Depois Eu não sei o que vai ter Na próxima edição Mas a edição de agosto Encerra Protetor Letal E vai começar Obviamente O Duende Dourado Mas Embora a história Não tenha muito a ver Com o Venom É uma história bacaninha Eu acho que ela tem Um desenvolvimento Mais interessante Do Norman Osborn Ou pelo menos Traz uma proposta De história Então um potencial melhor Do que o Protetor Letal E o ponto mais baixo São as capas Que se você não compra Todas Mês a mês Você nem vai lembrar Que capa você comprou Que capa você não comprou Tem que anotar Porque todas são e várias Esse é o ponto mais baixo Da história Dessa versão do Venom Mais atual Mas enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu quero saber Se vocês estão lendo o Venom Não estão lendo Tiveram interesse Lendo o Venom Oficina Posse das Trevas Do Run-V A gente conversa Comentários E qualquer coisa Eu conto para vocês Mais detalhes Nos comentários Se vocês não estiverem lendo Aproveitem o vídeo Para conhecer um pouco mais Dessas outros títulos Que eu sei que não são Muito comentados Não são muito lidos Enfim Me sigam no Arroba Presta o Guardo Eu falo sobre filmes e séries Também tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal A sempre continuar A trazer coisas novas A trazer títulos diferentes Além disso Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então são episódios atemporais Procure o Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos